Bom, um certo dia... Até ri, né? Porque é engraçado mesmo. Eu estava... Eu peguei a primeira bicicleta do irmão meu, que ele tinha uma bicicleta, não sabe. E aquela bicicletinha magrela, e eu não sabia andar bicicleta, mas a primeira vez que eu montei na bicicleta, saí descendo de cambas baixos, né? De cambas baixos. Aí, meu amigo, quando eu não cuidava da vida, eu tinha uma descida fazendo uma curva, era um prigui muito forte, muita pedra, naquele trilhozinho de caminho, fazendo uma volta de estrada de terra. Quando chego bem no lugarzinho chamado Malassombrado, porque ali todos que passavam a tardezinha e se encontravam com alguma Malassombra, alguma coisa, assim, e o povo ficava tudo admirado. O que que é isso? Um jogava pedra, outro fazia... Estava-se na frente, fazendo caraeta, tal, e a pessoa via aquelas assombrações. E... Um certo dia, eu vou passando de bicicleta. Eu peguei a bicicleta do meu irmão, que eu era meio curioso e tinha vontade de andar de bicicleta. Muitas vezes eu sonhava andando de bicicleta. Mas eu achava difícil. Aí eu peguei... Aquela bicicleta do meu irmão. E saí descendo, vá lá abaixo, vá lá abaixo. E... Quando eu vou descendo naquela ladeirinha, assim, vai numa curva, me encontrei com a raposa. Aí vem a raposa de meu encontro. Lá no norte, sempre, quando tem o solzão quente, aquele solão quente, aí a raposa enlouquece, perde o juízo, né? A raposa enlouquece, perde o juízo. E quando... Eu creio que ela tinha perdido o juízo. Perdi a bola, né? Então, aí eu me dispus de passar por cima da raposa. Dispus de passar por cima da raposa, né? Então, a raposa... Vem ao meu encontro, e lá vem ela, e lá vou eu, ao seu encontro. Quando a bicicleta embalou mesmo, numa seladeirinha assim, eu ia até sem camisa, eu tirei a camisa porque o vento já tinha arrancado todos os botões da camisa, né? E eu tirei a camisa marrena no chip da bicicleta. Aquele chipinho que ela tem na frente. Tem dois borrachinhos de um lado, do outro lado, de outro. E eu vou ali, eu vou passar por cima da raposa. Eu fiquei mesmo em meio... Quando me encontrei com ela, ela se encontrou comigo, eu larguei a bicicleta por cima dela. Eu caí para um lado, a raposa passou mais viva do que estava, né? Foi coisa tremenda. Aí, então, se eu... Daquele momento, eu fiquei todo rasgado, a raposa passou rindo de mim, entrou assim na veredinha, saiu fora de mim, eu fiquei angustiado porque tinha me rasgado todo e tal. Dali mesmo eu peguei a bicicleta e fui para uma cidadezinha para o Nambi Amparo. E nesse amparo, eu fiquei quase meio-dia sem ser atendido por um médico. E todo arranhado, todo... eu larguei o peito na raposa, a raposa passou mais depressa. E eu fiquei sem saber o que fazer, né? Então, se por aí parou... Eu parei de frente dela, parou de frente de mim e por aí vai. A raposinha falou, está só boazinha a raposa. Acabou essa história. Por isso, eu preciso adiantar esse vídeo porque se alguém gostou, então deixe o... o seu... o seu like na... no YouTube e marque no YouTube e tá. Porque se gostou, então participe, né? Participa no YouTube. Nós precisamos de ir à frente, né? Hoje em dia não existia... não existia onde eu morava, não existia aquele tal ai-fi, né? Não existia ai-fi naquela... naquele tempo. Só existia a bicicleta velha e tal e eu... muito é grande a bicicleta e eu ouvi todo esse... esse desmanteio comigo. outro certo dia um meu irmão ia passando uma noite de São João brincando em frente das fogueiras e eu... lugares muito difíceis, umas estradas de terra e... naquele tempo os homens desmatavam as matas fazendo carvão e lá vai uma carreira de carvão muito grande de um fazendeiro por nome Pedro Soares e lá vai a noitinha e meu irmão gostava de jogar pedra porque ele tinha uma mão certeira e não errava uma pedrada se acertasse uma pedrada assim era jogar e bater até então ai ele jogou uma pedrada mesmo em frente do caminhão naquela hora quebrou o parabriso do caminhão isso foi muito bagaceiro muito grande e depois saiu naquele ali correu por dentro do varajão foi sair lá na casa do nosso do outro fazendeiro que nós morávamos com ele isto foi lá no ano de 68 daí quando eu era criancinha hoje eu ainda sou criança ainda né mas lá em 68 a gente já estava uns molecão estava tudo brincando ali ele fez tudo aquilo quebrou aquilo correu para a casa de um de um outro fazendeiro e se escondeu lá depois alguém foi atrás dele foi aquele a zoar medonho tal e coisa e acabou nós né acabou nós fazendo aquela né vamos se esconder dentro dos curral dos boi tá era a solução que tinha ele se esconder o fazendeiro foi atrás dele né então aconteceu que ficou tudo bem depois muito tempo depois dele já homem velho e foi trabalhar com esse tal fazendeiro em certo lugar e por isso fica tudo bem ele não pagou nada nem o fazendeiro cubou mais nada e ficou por isso então tudo tudo deu certo então acabou 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 foi que ele que ele foi